Policiais lotados na 2ª Companhia Independente do Brunorá Efetou uma prisão de um homem considerado um dos mais procurados Estava preso, ganhou a liberdade e voltou a aprontar Biro Biro, capitão Biro Biro de novo nas ruas Positivo, ele novamente armado A viatura da Força Tática fazendo ronda na Vila Alferraz Deparou-se com ele e fez a abordagem e ele estava armado Foi preso novamente, a informação que a gente tem é que ele saiu da prisão há menos de 30 dias E já está na central de fragrância, já sendo autuado Capitão, a polícia faz o trabalho dela, tirando das ruas esses marginais Positivo, esse cidadão de cor de nome Biro Biro já tem mais de 9 homicídios Executados quando ele estava ainda de menor Ele estava onde quando a polícia chegou e colocou as mãos nele? Ele estava na Vila Alferraz, estava na rua, mas quando viu a viatura ele evadiu-se Entrou em residência de pessoas mesmo lá da vila E a polícia iniciou a perseguição a pé mesmo e conseguiu pegar Tá certo, obrigado ao capitão que sai de serviço, está de serviço aqui na 2ª Companhia Independente do Moral, está em seus policiais, tira de circulação um homem considerado, olha só, de alta periculosidade Ele, o Biro Biro, mas volta agora para as grades Na lente, a prisão de Biro Biro? Então na tela da TV Antena Bens Bens Obrigado.